Lá se vão três décadas. A partir daquele 5 de dezembro de 1988, a luta pelos direitos das trabalhadoras e trabalhadores do SUS tinha mais um nome. Em 1989, ainda engatinhando, o sindicato participou da primeira greve geral do funcionalismo estadual. Em 1991, acontece a primeira greve só nossa, um movimento que durou 51 dias. Nesse período, teve ainda a luta em defesa da aposentadoria. Estivemos atentos ao chamado fundão, uma proposta que não chegou a durar um ano. Começa o governo Lerner e, junto com ele, a política de redução das estatais. A escolha de crucificar o funcionalismo foi total. Oito anos sem concurso, oito anos sem reajuste salarial. Destaque também para a criação da Paraná Previdência, em 1998. Desde aquele tempo, a brava gente debatia o assunto e advertia aos governos que muitas coisas precisavam ser revistas. A primeira grande batalha desse período foi pela implantação da GAS, luta que rende frutos até hoje com o pagamento da ação do retroativo da GAS, que tem milhares de servidoras e servidores como beneficiados. Outro fato que marcou foi a edição do Decreto 4.345, que acabou com a jornada de 30 horas para quem atua na saúde. A decisão foi combatida com muita garra pela categoria, com direito à ocupação do prédio da César e greve de fome. Governo Richa Após três anos de muito blá-blá-blá e unidades sucateadas, a brava gente decide fazer greve, a segunda de sua história. O movimento durou 24 dias e trouxe conquistas importantes como o plano de carreira e o pagamento de milhares de progressões atrasadas. A greve também marcou um imenso não da brava gente à privatização dos hospitais via FUNEAS. Em 2015, o Sim de Saúde esteve junto com as outras categorias do funcionalismo à frente da resistência contra o fim do Fundo Previdenciário da Paraná Previdência e dos Anuênios. Estivemos nas batalhas vitoriosas de fevereiro e também no Massacre de 29 de Abril, que feriu mais de 400 pessoas. Foram anos também de luta contra o arrocho salarial e pelo fim da corrupção, processo que culminou na prisão de Richa e de figuras poderosas de seu governo. O Sim de Saúde chega aos 30 anos com o mesmo ímpeto de 1988. Agora, contamos também com a credibilidade conquistada graças à coerência das nossas lutas, parcerias com os movimentos sociais e as diversas frentes de luta contra a privatização da saúde. A direção do sindicato deixa o agradecimento especial do Sim de Saúde a cada uma de nossas filiadas e a cada um de nossos filiados. Juntas e juntos somos invencíveis. Juntas e juntos seguiremos lutando por um SUS 100% estatal, garantindo a universalidade, a integralidade e a equidade. Sim de Saúde Paraná. 30 anos de luta em defesa da classe trabalhadora e do SUS 100% estatal.